Se você é fã de futebol, cola aí que um parceiro imperdível em Santos é o Museu do Pelé. Esse é o lugar perfeito para mergulhar na vida e carreira do rei do futebol. O museu tem mais de 4 mil metros quadrados e itens do acervo pessoal do atleta, como camisas, chuteiras, bolas, troféu, faixas e tudo mais que conta a história do Pelé. O museu foi inaugurado em 2014 nos antigos casarões do Valongo, onde também fica a Prefeitura e a Câmara da Cidade. O espaço foi todo reconstruído e preserva não só a memória do atleta, mas também a de Santos, já que a região central é muito importante para a história da cidade. Logo na entrada da sala expositiva, a gente já dá de cara com uma escultura em tamanho real do rei, além de uma linha do tempo que conta a história dele desde a infância até o reinado no futebol. Sabia que com 14 anos ele já entrou em campo para jogar com adultos? E com 17 ele já estava ali marcando gol na sua primeira Copa do Mundo. Depois é só subir até o último andar e ir passando por todos os mundiais que o Pelé participou. Ele jogou ao todo em 4 Copas do Mundo e ganhou 3, sendo o único jogador tricampeão do mundo na história do futebol. O Museu do Pelé funciona de terça a domingo e a entrada é gratuita. E aí E aí E aí